Olá, galera! Essa questão diz o seguinte. No instante T igual a zero, um capacitor de 2.500 microfaradais descarregado é ligado a uma fonte de 12 volts por meio de uma chave deslocada na posição 1. Em determinado instante T1, o capacitor atinge carga plena. Em um instante T2, posterior a T1, passa-se a chave da posição 2 para a posição 2 e o capacitor se descarrega em uma lâmpada de 1 ohm de resistência durante 0,02 segundos. Letra A. Calcule a carga Q do capacitor no instante T1 em microcoulombs, ou seja, quando ele está completamente carregado. Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte maneira. Quando esse cara daqui está completamente carregado, a tensão nos dois terminais dele é igual à tensão aqui na fonte. Então, vai ser igual a 12 volts. Vai ser 12 volts. Vai ser o U dele. Então, U igual a 12 volts. E a nossa capacitância C vai ser igual a 2.500 microfaradais. Bom, fazendo isso, a gente sabe que a carga vai ser igual a U vezes C. Então, a carga vai ser igual a 12 vezes 25 vezes 10 ao quadrado, porque esses dois zeros aqui eu estou colocando dessa maneira, vezes o micro. O micro é 10 elevado a menos 6. Bom, agora ficou relativamente mais simples, porque esse ao quadrado corta com esse 10 elevado a menos 6, vai ficar 10 a menos 4. Esse cara daqui vai multiplicar por esse. Então, eu vou fazer aqui no cantinho. 12 vezes 25. 2 vezes 5, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6, 60. 2 vezes 4, ou 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Só somar. Você soma zero aqui, vai dar zero aqui, vai 1. E aqui vai ficar 3. Então, 12 vezes 25, igual a 300. 300 é igual a 3 vezes 10 ao quadrado, vezes o outro cara que está lá. Corta, corta. vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 2. Bom, isso daqui é cento, eu quero mili. Esse 3 aqui está... Isso aqui é um quê? Aceite que é um quê? Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 10... Ou 3, não. 30 vezes 10 a menos 3 coulombs. Isso aqui vai ser igual a 30 vezes 10 a menos 3. Você vai substituir esse vezes 10 a menos 3 por m de mili. Então, a resposta está aqui, 30 mili coulombs. Essa daqui é a letra A, falou? Super simples, né? Vamos fazer agora a letra B. Dá uma olhadinha na letra B. Calcule a energia potencial EP armazenando no capacitor no instante T₁ em joules. Bom, a letra B a gente vai fazer por essa fórmula. Energia potencial vai ser igual a C vezes o ao quadrado sobre 2. Energia potencial vai ser igual a capacitância, que é 25 mil vezes 10 a menos 6 Faraday, vezes o ao quadrado, que é 12 ao quadrado, dá 144 sobre 2. 144 dividido por 2 vai dar 72. Então, a energia potencial vai ser igual a 25 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 6, vezes 72. Bom, fazendo essa conta daqui, você vai encontrar o seguinte. A energia potencial vai ser igual a 25 vezes 72. a gente faz depois, isso aqui vai dar 10 a menos 4. E aí vai dar o seguinte. Bom, 1.800 vezes 10 a menos 4. A energia potencial vai ser igual a 18 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 4. Vai embora, vai embora. Eu vou ter 10 ao quadrado. Negativo. Então, vai ser 18 vezes 10 a menos 2. Energia potencial vai ser igual a... Isso aqui é centi. Então, a gente vai dividir 18 por 100. Isso aqui é igual a 0,18 J. Super simples. Essa foi a letra B. Vou dar uma isolada aqui nela. Separar esse cálculo aqui. Agora, a gente vai dar uma olhadinha na letra C. Calcule a intensidade média da corrente de uma lâmpada durante a descarga do capacitor em ampere. Bom, isso aqui vai ficar da seguinte maneira. Bom, vai ficar assim. A corrente média, I médio, vai ser calculado pela carga que vai passar pela lâmpada, dividido pelo tempo que vai demorar isso. Então, vai ficar da seguinte maneira. I médio vai ser igual à carga, que é essa daqui. Então, vou inserir aqui em cima. 3 vezes 10 a menos 2, dividido pelo tempo, que é 2 vezes 10 a menos 2. Corta, 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 vai ficar 3 sobre 2, que é igual a 1,5 ampere. Falou? Então, está aqui. Essa foi a letra C. Ok? Agora, a gente vai fazer a letra D. Esboce um gráfico da tensão do capacitor em função do tempo durante T. Bom, vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar, vou colocar um print aqui de como é que vai ficar esse gráfico. Falou? Bom, comprometido está aqui o gráfico. Vai acontecer o seguinte. Vamos ver aqui a análise dele. Bom, você tem 12 volts, que vai ser o capacitor totalmente carregado. Então, a tensão dele vai subindo nesse período até atingir 12 volts no tempo 1, que a gente ainda não conhece. Então, aqui está T1. E aí, o tempo vai continuar. Se a gente continuar com a chave 1 ligada, o capacitor vai continuar com a mesma tensão de 12 volts de sempre. Então, ele vai permanecer com essa tensão infinitamente, ok? Então, é isso que está dizendo o gráfico. Agora, a gente vai pegar, vai ver a próxima letra, que é a letra E. Bom, galera, essa daqui é a letra E. E aí, ele pergunta para a gente na letra E, se você voltar aí o vídeo, depois que a chave passa para o número 2. Ela troca de posição. Bom, a tensão está aqui em zero, está paradinha aqui, quietinha. Então, por isso, a lâmpada está apagada. Aí, ele pegou, virou a chave, no instante T2. E aí, o capacitor começa a liberar a sua energia. Então, ele vai se descarregando, ok? Então, se você estivesse com uma lâmpada, você veria isso daí que está acontecendo. Ela começaria forte e ela iria cair no seu brilho até chegar a zero de novo. O tempo que isso demoraria, 0,20 segundos, ok? Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta aqui embaixo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Falou? Um abração e até a próxima! Tchau, 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 tchau.